Você quer trocar de carro? Então vem, 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 vem para a Exclusiva Automóveis, porque hoje a loja está aberta com ofertas incríveis. Estou na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta e a Exclusiva Automóveis iniciou ontem uma mega ação de vendas para quem quer trocar de carro com condições, taxas imperdíveis para trocar de carro na melhor negociação. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. Então, estamos esse mês de dezembro com a loja aberta, todos os finais de semana. Você vem a trocar o carro e ainda você ganha o cupom para concorrer a uma viagem para Fortaleza. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui hoje você troca de carro. Olha só a primeira super oferta que tem para você aqui na Exclusiva Automóveis. Este Nissan Verso 1.6, ele é completão 2017. Hum, cheirinho de novo por R$ 41.900. Só R$ 41.900. Agora, olha só este Mercedes-Benz. É uma C180 2012 por R$ 59.900. Apenas R$ 59.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Ou vem agora correndo para a Exclusiva Automóveis. Aqui na Avenida Santa Catarina, é no bairro Floresta. Aqui você vai trocar de carro com condições incríveis. Mais uma super oferta com 1.6. Este é completão. É um 2014 por apenas R$ 29.900. Só R$ 29.900. Está bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem? Mais uma super oferta. Chevrolet Spin. Esta é uma 1.8. LTZ 2017. Capacidade para sete lugares por R$ 55.900. Apenas R$ 55.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui você parcela a entrada no cartão. Quer fazer 100% financiado com zero de entrada? Vem para cá porque aqui dá negócio. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Mitsubishi ASX. É uma 2.0 4x4. R$ 2.011 por R$ 46.900. Só R$ 46.900. E além destas ofertas, Suelen, tem muito mais hoje aqui no Pátio da Loja. Loja aberta até o final da tarde. Isso, Fábio. Venham para cá. Até as 18h30 a gente está aqui. E você que está vendo a exclusiva automóveis do programa Ben 10, você escolhe tanque cheio ou transferência. Nossa equipe está esperando vocês aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Não perde a oportunidade. Vem para cá. Porque hoje aqui na exclusiva automóveis tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá.